Cancelado, Viih Tube, Mendigo, são as coisas que estão... É, Mamãe Falei, Ucrânia. É. Mamãe Falei, vai lá. Nunca participou do seu coisa? Não, o Mamãe Falei não teve... Eu não conheço ele, não sigo. Só fiquei sabendo quando ele mandou o áudio mesmo. No seu grupo lá. No grupo de amigos que vocês têm. Era o grupo do futebol, né? O mais irônico é ele falar, pô, eu mandei um bagulho para uns amigos, no particular, tipo, ele chama de amigo ainda, que os amigos dele saem, meu Deus do céu. Áudio no grupo é sempre um problema. É o perigo, né, Ale? Nossa senhora, tá louco. Tem coisa, às vezes, você manda um bagulho, eu já recebi áudio, assim, umas coisas pesadas, de fofoca, assim, coisas do meio... Que eu apago, tipo, alguém já excluo, não vai sair de mim essa porra aqui, tem coisa pesada, eu tenho medo dos bagulhos vazar. Você é louco, mano, tá brincando. E tem também de... Mulher também, né, que... Por exemplo, vamos supor a... Do Aguiar, lá. O Aguiar, ele... Agora ele é o fiel, né? Fiel. É o menino brasileiro, hein? Esse aí vai ganhar o Big Brother. O Nobel da Paz. Você imagina que não deve ter de áudio, ali, trocado, ali, entre as pessoas? Porque é um grupo grande de gente, é mais gente do que ter inscrito aqui no canal. Sim. E isso aí... Que mulher que ele pegou. Sim. Muito certeza. O Adirio, ele tem a placa dourada, Adirio. Ele tem a plaquinha de um milhão. E aí elas vão se decepcionando, e é natural isso. Elas vão se unindo. E automaticamente já vai pro Léo Dias, né? É meio que decepcionou, parece que já vai direto, né? O portal... Você errou a saída da estrada, já vai direto... É a curva do Rio, é o Léo Dias. A Anitta antes dava uma peneirada e soltava pra ele. É, agora... Agora a Anitta é só o aro da peneira, assim. Passa tudo. Ai, caralho.